Boa noite, Eline Pires. O Espírito Santo intercede por nós em todos os momentos? Boa noite, Andréia. Uma palavra precisa na hora incerta é providência. Da mesma maneira, podemos pedir constantemente o auxílio do Espírito Santo em todas as nossas enfermidades, fragilidades e dificuldades. Ele nos socorre até quando não sabemos mais como rezar. Ainda temos o que rogar, mas não sabemos mais como dizer. Acabaram as fórmulas e preces repetitivas. O Espírito Santo reza em nós com murmúrios incompreensíveis. Deus entende essa linguagem do coração. O capítulo 8, versículo 26 da Carta aos Romanos, ensina que o Espírito Santo vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Eis a palavra que conforta, que consola e anima. Eline Pires para a Rede Vida, juntos para olhar além.